Se você em visão, pistola, porta no corpo Pouco importa quem incorpora, cola, postura no corpo Fechado, com meia, 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 meia Presta atenção Vem pro fute, vem pro fute Tinha um real, mas eu comprei um Presta atenção, ó, ó Parceiro, bota o fogo no pavio Faça o clima, fica quente e te mata, segue fio Meu mano, tá ligado, parceiro, que aqui é sem marola Se é preto, tá de vermelho, parece uma coca-cola Aqui eu cedo ao releito, tá com boot de corrida Então pode sair correndo Porque, parceiro, eu cedo que é sem carro Sai correndo, meu mano, seu pesadelo chegou Assim, ó Você tá ligado, que eu mando improvisada Sem maldade, olha por você, parceiro Eu sei que você não manda nada Porque, parceiro, eu vou mandando ao releito Tá até de óculos pra ver se enxerga melhor meu talento E aí, Lucia Coca-Cola é a mais, hein, Lucia Solta um pitch Direito de resposta Trinta segundos Tá tudo no seu nome, Lucia E aí, geral, levanta a mão pro Lucia responder Aí, certo? Quem não levanta a mão, votou no Bolsonaro E amigo domingo, pessoal Você falou que eu tava com tênis de corrida Corrida é meu progresso Corrida é minha vida Porque eu tô mandando para o sucesso Não para o regresso Você é invejoso, tá ligado? É só regresso Eu não paro, eu não calo Tá ligado? Eu deixavo, eu chego aqui na quebrada E mostro o talento raro Porque você é pequenininho É baixinho Vou até tirar meus óculos Pra enxergar o Zé Povim Porque você é pequenininho Tá ligado? Tá ligado? Tá quebrada Arrastando aqui os mano Aqui na habilidade rara Eu vou falando pra você compreender Que eu sou sucesso Tá ligado? Isso daí pode crer Aê, barulho pra esse primeiro round Que foi, moço, hein? Aê, não sei, tá de volta na casa Arlinho de rima Quem gostou mais da rima é do meu mano O ele Quem gostou mais da rima é do Lucinha Você falou de Coca-Cola Não quer dizer que você é fanta Toma cuidado, menininha Porque aqui os moleque logo, logo te espanca Porque o bagulho é quebrado Já tem que ter raciocínio Mas não tinha o proceder Tá ligado? Que não dá milho Eu vou falando pra você Com a atitude na moral Tá ligado? Que aqui os moleque original Vou pregando a paz e o progresso O dinheiro pra nós Nós custa logo o regresso Porque eu quero dinheiro Eu quero fama Sim, eu quero poder E foda-se quem não gostar E quem não querer Porque eu sou aqui E tá ligado? Eu falo um salve pro VTR Tá ligado? É um estralo E aí? Direito de resposta MC1N Tá tudo no teu nome Mata ele, tio Presta atenção Papo de antepassado Cê tá ligado parça que na rima eu te estraçalho Realmente tio, eu sou pequenininho Mas fica ciente que meu assim é imensurável Olha só o que eu vou falando Cê tá ligado parça que eu chego improvisando Realmente tio, cê parece o Emicida Só que mais gordinho porque saiu de um rodízio de pizza Então eu vou falando pra você Cê tá ligado parceiro que eu chego no Fran CD Porque mano, um moleque tem a manha Rodízio de pizza, pega Coca-Cola pra ver se acompanha E aí família, quem gostou mais da rima do meu mano Lusquinha Do meu mano N Mas me tem que ser original hein Você é vagabundo, você não tem dinheiro Tá ligado, não faz um corre, você não é um pedreiro Uma craque vacilão, não tem conspiração Tá ligado aqui na rima eu mostro a pura inspiração Tá ligado mano, eu vou comprar o que eu quiser Vou comer o que eu quiser porque eu tenho dinheiro Porque eu trabalhei, tá ligado E eu sou logo, logo de dinheiro Eu vou mandando pra você Se você não gosta, você vai se fuder Porque eu tenho dinheiro, tá ligado E isso daí que é o poder Realmente parceiro, eu sou pobre Parceiro e essa é a imprensa Realmente eu sou pobre Mas eu vou enriquecer com o dinheiro que eu faço com o rap Então, meu mano, te falo agora Você tá ligado parceiro, que essa é a lei que vigora Então tio, eu mando logo na levada Você tem seu trampo, só que não desmerece a minha caminhada Porque parceiro, eu tô nessa Pra dar a luz pra minha coroa E eu sei que eu consigo Porque minha cima é boa Você falou de que a coroa A minha já morreu Eu honrei ela enquanto ela vivia Parabéns aos meus Porque eu vou falando Pegando a visão, tá ligado Na inspiração Mano, você olhou pra mim E me invejou Mó atitude de cuzão Você tá ligado parceiro Seu pistale é um nojo Se a sua coroa Vê se o rap que você manda Ela ficaria com desgosto Mas mesmo assim Respeito menor Porque realmente Você tem que Então, pega a visão Ela tem orgulho de mim Porque eu tava lá no hospital Trabalhando, condicionando O trampo em casa, tá ligado Pro original Tô falando pra você Na mais Pura camada quebrada Tá ligado Que eu já honrei ela Ela tem a minha vida em casa Porque ela me concedeu a vida E eu tô tranquilão Eu não vacilei Eu não fui um ramelão Se você não honrou sua coroa Eita paz, meu irmão Você tá ligado parceiro Que eu mando E é sem stress Mando até um verso a mais Porque com o normal Você não consegue Meu mano, tio Eu vou falar Paro por aqui mesmo Porque eu preciso De um verso a menos Exclusão Pra te matar E aí, família Terceira hora E pesado, mano Tem pouca gente Mas vamos evitar Conversa paralela aí, certo? Quem gostou mais da rima Do meu mano, Lusquinha Do meu mano, o N Lusquinha O N Caralho, o N ganhou Como é outro Que você Beia na canela Moleque Chabeia na quebra E aí, família E aí, família E aí, família